Daniel, quando eu falo de EAN e SKU, qual que é a importância? Porque é um termo, é muito, tipo assim, polêmico. EAN e SKU são polêmicos. Igual teve lá os mamilos que são polêmicos aquela vez, o EAN e SKU são polêmicos também, quando a gente entra nesse assunto. Porque eu mesmo já briguei com o Fulipão sobre SKU. Aí, quando eu fui fabricar, a primeira coisa que o engenheiro de produção falou, vamos padronizar o SKU. Então, cara, se você puder conceituar o que é EAN e SKU, e qual que é a importância disso. E aí, voltando para o nosso tema central, que é planejamento, planejar. Como é que eu posso planejar para ir inserindo isso na minha linha, se eu não tenho essa cultura? E eu já estou rodando, né? O carro já está em movimento, eu tenho que trocar o pneu dele ali. Beleza. Bom, primeira coisa do conceito de EAN e SKU, para simplificar. O EAN vai funcionar como se fosse um CPF ou um RG do produto. Ou seja, ele é um número único que aquele produto tem. No Brasil, a gente tem a GS1, que regulamenta esses números, né? Então, nenhum outro produto vai ter aquele número. Tem algumas maneiras de a gente trabalhar, talvez uma planilha, alguma coisa de criar EANs válidos, mas, em geral, a regra é pela GS1. E o SKU é como se fosse o nome do produto. Todo mundo fala, ah, mas o produto, sei lá, é um livro azul. Não, mas eu vejo o SKU. Por quê? O SKU, na verdade, me dá mais segurança, né? Então, eu que venho do ramo automotivo, até o pessoal falava, ah, mas é uma vela para o Gol G3. Cara, eu não quero nem saber para que Gol que carro que é. Eu quero saber o SKU. Porque a chance de eu errar com o nome é muito maior, né? Então, por exemplo, eu posso ter a vela do Gol G3 e a vela do Gol G2, por exemplo. Cara, só mudou o final. E, às vezes, com isso, eu erro. O SKU já vai me dar essa segurança maior. Eu, por exemplo, eu gosto de criar os meus próprios SKUs de uma maneira que, com o SKU, eu sei que produto que é, o que ele faz, cor, tudo certinho. Então, por exemplo, eu vou passar alguns exemplos no Planing Day também, sobre como eu crie esses SKUs. E eu tenho esse padrão. Por quê? Eu já sei que se eu bater o olho, tanto eu quanto, como você falou, o engenheiro de produção já deve ter os padrões dele. Por quê? Ele vai bater o olho no SKU, e, cara, eu sei que produto que é. Então, fica muito mais simples, tá? E como que eu começo a implantar isso na minha operação se ela já está rodando? Da mesma forma que a gente vai fazendo um inventário de estoque e endereçamento. Eu já gosto, por exemplo, ah, eu já vou trabalhar os dois juntos, eu já vou fazendo ali um e já vou entendendo. Ah, tá, esse produto, ele é um produto, por exemplo, é uma TV de LCD, 42 polegadas, da cor preta, então eu já sei que eu vou colocar um SKU LCD 42 BL, por exemplo. Então, batendo o olho LCD 42 BL, eu sei, é uma televisão de LCD, tamanho de 42 polegadas, e black. Ou seja, já me agilizou, e aí eu já vou lá e já atualizo isso no sistema. Não precisa ser nada assim, ah, eu tenho que mudar tudo de uma vez? Sempre vai mudando conforme a gente precisa. Ou seja, vai os lotes. Eu gosto de começar pela curva A, porque é o que tem mais giro, então já vai me dar mais trabalho ali, e vai me dar também mais resultado. Começo por eles, e depois eu vou repartindo ali em metas menores ali, até finalizar todos os produtos. Boa! E para todo mundo que está acompanhando aí, né? Se você falar, pô, mas eu nem quero mudar o SKU, tá boa a minha bagunça aqui, eu não quero me organizar. Se você estiver pensando em planejar um 2022, e não estiver planejando melhorar o teu negócio, aí tem alguma coisa errada, tá? Porque senão você está, você está aceitando que você não vai melhorar, né? E a gente não está falando em planejar, só para falar em aumento de venda diretamente, tá? Porque o aumento de venda, ela é uma consequência de várias escolhas que a gente vai fazer dentro do nosso planejamento. O aumento de capacidade do teu negócio, a tua economia, o teu custo de investimento, tudo isso daí vai partir também de todos esses pontos, tá? Então é muito importante nesse cenário, tá bom? Então é bastante importante nesse aspecto. E aí E aí E aí E aí